Era uma vez, uma pipa. O menino que a fez estava alegre e pensou que ela também estaria. Por isso ele fez uma pipa com a carinha alegre, papel colorido. Ô pipa boa, levinha, travessa, voava alto. E pipa pra voar, ela precisa estar amarrada a uma linha. Eu pensava que se a gente cortasse a linha, a pipa voaria mais alto. Mas não é verdade, se a gente cortar a linha, a pipa caiu. E essa pipa era uma pipa levada, travessa, vivia brincando com o perigo. Falava com os galhos e com os fios. Vocês não me pegam. Um dia até chegou a rasgar um pedaço do papel no lugar de uma árvore. Mas o menino fez um remendo do mesmo papel. Um dia, no momento em que a pipa estava começando a subir, balançando o rabo de um lado para o outro no vento, ela avistou no quintal uma flor. Nesse momento, os olhos da pipa se encontraram com os olhos da flor. E uma coisa estranha aconteceu. Não era a beleza da flor. Era uma flor muito bonita. Mas a pipa já tinha visto flores até mais bonita. Eram os olhos da flor. Quem não entende, acha que olhos são todos iguais, diferentes só na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam como se fossem mãos. E há olhos que dão medo, acusam, ameaçam. E quando a gente se percebe encarados por eles, sente um arrepio ruim pelo corpo. Há também olhos que hipnotizam, enfeitiçam. Ah, você não sabe o que é enfeitiçar. Enfeitiçar é virar pessoa pelo avesso. As coisas boas ficam escondidas, não podem aparecer. E as coisas ruins começam a aparecer. Todos nós somos uma mistura de coisas boas e de coisas ruins. Às vezes a gente está com a cara feia, às vezes está alegre. O enfeitiçado, ele fica uma coisa só. Eu me lembro da história de uma menina que foi enfeitiçada por uma bruxa. Quando ela abria a boca para falar, de sua boca só saiam cobras, sapos, lagartos. E o príncipe lindo que virou sapo. E a princesinha que o feitiço fez dormir por mais de cem anos. Pois é. O enfeitiçado fica esquecido de quem era. E aconteceu que a pipa ficou enfeitiçada pela flor. A pipa não queria mais ser pipa. Só queria ser uma coisa. O que a florzinha quisesse. E pensou, ah, como ela é maravilhosa. Que bom que seria poder ficar com ela pelo resto dos meus dias. E a pipa então resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um ventinho mais forte, ela deu um puxão na linha. Arrebentou a linha e foi cair ali pertinho da flor. E deu a sua linha para a flor segurar. E a flor segurou firme. A pipa então pensou que agora seria muito mais gostoso voar com a sua linha nas mãos da flor. Lá do alto conversaria com ela. Quando chegasse, contaria histórias para ela dormir. E a pipa então falou, me solta a florzinha. A florzinha foi soltando a linha e a pipa voou alto. Quando a pipa estava lá no alto, o coração dela bateu feliz. Porque é muito bom quando a gente está no alto, ter alguém esperando lá embaixo. Mas aqui embaixo, a flor percebeu que estava começando a ficar triste. Não é que ela estivesse triste. Ela estava ficando com raiva. Ela começou a pensar. Que injustiça a pipa poder voar tão alto enquanto ela estava aqui fincada no chão. Ela começou a sentir inveja da pipa. Começou a sentir raiva de ver a pipa lá no alto, feliz, com as outras pipas. Tagarelando com as outras pipas enquanto ela estava deixada de fora. Ela começou a ficar com inveja de ver a felicidade da pipa longe dela. E a inveja juntou-se ao ciúme. Inveja é quando a gente fica infeliz vendo as coisas boas e bonitas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que a gente sente quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja junto dele. E com esses dois sentimentos, a flor começou a ficar malvada. Quando a pipa chegava, ela ficava emburrada e exigia explicações de tudo. A pipa então começou a ficar com medo de ficar feliz. Porque sabia que ia fazer a flor sofrer. E a flor então começou a encurtar ali. A pipa não podia mais voar. Só ali no baixinho, só praticamente sobre o quintal. Era o máximo que a flor permitia que a pipa voasse. E ali no baixinho, ela ficava vendo as outras pipas lá no alto. A pipa então percebeu que não amava mais a flor tanto quanto no início. E essa história não terminou. Essa história está acontecendo agora, em algum lugar. E tem três maneiras diferentes de terminar essa história. Você é que vai escolher. Primeiro, a pipa ficou tão triste que desistiu nunca mais voar. E falou com a flor. Eu não vou mais te incomodar com os meus risos. Mas você também não vai ter mais alegria no meu sorriso. E ficou ali, amarrada junto com a flor. Mas mais distante do que nunca. Porque o seu coração estava em sonhos de voos altos e dos risos de outros tempos. Segundo, a flor na verdade era uma borboleta enfeitiçada por uma bruxa má. Condenado a ficar ali, fincado no chão. Enquanto não aprendesse a dizer não à inveja e ao ciúme. Aconteceu que um dia, no momento em que a flor estava vendo a pipa voar lá no alto, por um instante ela se esqueceu dela e ficou feliz, imaginando a felicidade da pipa. Nesse momento o feitiço quebrou e ela voou. E assim, pipa e flor, agora como borboleta, puderam voar e brincar juntas. Terceiro, a pipa percebeu que havia muito mais alegria na liberdade de antigamente do que nos abraços da flor. Porque aqueles abraços eram abraços que amarravam. E aproveitando-se de uma ventania, no momento de distração da flor, ela arrebentou a linha e foi embora em busca de uma outra mão que ficasse feliz ao vê-la nas alturas. Então, qual final você escolheu?